Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Bom gente, nós estamos aqui em São Paulo Eu vim fazer um exame, mais um exame de mamografia Depois eu explico para vocês sobre os exames A gente está comendo agora Depois a gente vai dar mais umas voltinhas por aí Quando chegar lá no hotel, aí eu explico para vocês melhor Sobre os exames que eu estou fazendo Até daqui a pouco Daqui a pouco a gente se fala Mas não vamos estar por cima Até daqui a pouco Estou gravando o nosso Olha gente Nossa, antes eu usava isso aqui R$25,90 Está boa já Tchau 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 Não, minha mãe, ela não deixa eu comprar nada. Você vai usar a pantufa de 80 reais que você comprou. Eu comprei um chinelinho de 15. Eu vou usar um do do Lua. Eu sou humilde. Olha São Paulo aí. Mostra minha pantufa. Olha aí, gente. Por que comprar um bicho desse? Lindo, meu bicho. 80 reais. Dá pra comprar um monte de chinelo. Dá pra vender chinelo. Então, você vai usar a pantufa. Não vou, mas eu vou continuar lá. Vai. Olha, gente, que bonitinho. Bonitinho aqui. Uau! Aqui é na minha cama, que eu vou dormir. E aqui é a varanda. Show. São Paulo. São Paulo. São Paulo, terra da garoa. São Paulo, que terra boa. Vamos ver o banheiro, até como é. Faltou uma banheirinha. Um sabonete. Menina reclama ainda, gente. Vocês acreditam? Então, pessoal, eu fiz um exame de mamografia e eu só peguei as imagens. Tem que esperar sair o laudo. Só que nas imagens, eu vi umas coisas lá que eu fiquei meio assim. Não sei se é defeito da imagem, não sei o que que é. Então, eu fiquei meio assim. Depois eu mostro pra vocês o exame, pra vocês verem. Mas eu vou esperar o médico ver o laudo, né? Mas, se Deus quiser, não vai ser nada. Agora, nós vamos lá na 25 de março. Comprar alguma coisinha lá, dar uma volta lá. Se a gente comprar alguma coisa, eu mostro aqui no vídeo e eu venho falar sobre meus exames que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo e etc. Daqui a pouco a gente volta aí. Bora lá. Minha bolsa, minha bolsa. Olha, gente, ela vai abrir a bolsa dela. Olha, pelo menos vem num pano chique, ó. Dá pra fazer compra no mercado. Não tô falando. Ó, o nome da loja é Ana Luxori. Luxori. Minha bolsa, galera. Vamos ver. Ah, poder. Minha mãe vai ter quando ele quer roubar minha bolsa. Eu gosto de dourado? Não, mas eu achei tendência isso aqui. Vai ser trem de estrava. E guardas, mono, hein? Isso aqui, ó, meu filho falando dos remédios, né? Os remédios. Isso aqui, ó. Tá igual eu. Mas eu vou fazendo da nariz pra vocês não me mandam no caixa fechada. Voltamos, galera. Estamos só o pó de canseira. Aí, ó, deixa eu mostrar de novo a da Stephanie. A Stephanie comprou uma bolsa. Olha que bonita. Chique, ó. Gostei dessa bolsa, hein? Ó. É que você tem a ideia de comprar uma bolsa. Bem resist... Não, eu já tinha gostado dessa, só que eu tinha gostado da preta. Por que você não pegou a preta, então? Ah, porque... É que a preta é muito básica. É que você tem a ideia de preta. Aí, ela pegou essa nessa cor. Cheiro de cor é tão bom, né? Aí, gente, eu peguei... Eu tava precisando mesmo de bolsa, sabe? Porque eu tinha dado umas bolsas minhas. E eu não tô, assim, querendo usar bolsa grande. Eu tenho bolsa grande. Mas é tão fácil você carregar a bolsinha pequena, né? Que só cabe... Só que no meu caso tem que caber os dois celulares. Minha carteira. Aí, já tá bom. Aí, eu tava louca por essa cor de bolsa. Tava doida, doida, doida. Aí, ó. Cheirinho bom. Olha essa cor. Essa cor... Eu tava... Na verdade, eu tava mais de olho num verde mais... Tipo folha, ó. Igual aquele verde ali, ó. Da planta. Só que aí, esse daqui também. Esse aqui também é bonito. Aí, ela tem bolsinha atrás, ó. Você pode pôr uma coisinha aqui atrás. Tem isso aqui que é a alça dela, né? Aí, você vira aqui, ó. Você abre ela. E... Chururinho. Aí, a alça dela tá toda enrolada aqui. E, ó. Ah, você falou de mim? Cabe dois celulares. Tem mais aqui o bolsinho de guardar a moeda, alguma coisa, sabe, gente? Gostei muito dessa bolsa, hein? Eu achei justiça. Você meteu. Não dava nada por ela, mas, ó. Eu tenho um salto dessa cor. Tenho, né? Fica chique. Você, Javaterica. Meteu o outro. Me dá um lugar seco, um monte de coisa. Olha isso aqui. Olha. Tudo isso aí é que eu comprei. Aí, eu comprei outra, gente. Que eu comprei do mesmo modelo da bolsa da Stephanie, só que de outra cor. Não é, assim, a cor que eu queria. Porque eu tô meio desanimada também, eu acho. Mas, é uma cor legal. Eu tenho o sapato dessa cor também, né? Ah, ela só comprou porque eu falei que ela comprou. É, ela falou assim, ah, leva uma também, não sei o que. Aí, aí eu comprei, ó. Também, ó. O mesmo modelo da dela, só que a minha é beige. Aí, beige combina com tudo, né? É mais fácil de combinar. Aí, atrás é igual, ó. Aqui tem um negócio aqui. Que é de pôr, aí aqui abre assim. Um, abriu. Nossa, ela é forte, né? Ela é forte, viu como ela é? Reforçada, pesada a bolsa. Aí, dentro vem a alça dela, os cartões. Gostei também, gente. Então, comprei dessa cor. Então, agora eu não posso reclamar que eu tô sem bolsa. Porque eu tava sem bolsa mesmo. Minha outra que eu tava usando, já tava só o pó. Aí, que bonito. Ai, que cheiro bom. Aí, vou guardar aqui. Essa loja não tinha, assim, um monte de bolsa, sabe? Assim. Achei meio devagar as lojas da 25 hoje. Tinha umas lojas, assim, que tava meio devagar. Aí, de bobeirinha, eu comprei o quê? Comprei um óculos desses vagabundinhos mesmo. Só porque, como eu esqueci o meu, de deixar um dentro do carro, eu sempre deixo um óculos dentro do carro, né? Eu comprei esse aqui pra deixar dentro do carro, pra de vez em quando que esquecer. Mas, ele é até bonzinho, ó. Eu gostei da lente dele. Vê se eu fico bonita. Fico com cara de delegada com ele. Ai, não tô bonitinha. Falta estudar direito agora, né? Fazer faculdade direito. Então, eu comprei esse óculos pra deixar lá no carro, porque, às vezes, eu tô dirigindo, eu fico cega, por causa da luz do sol. Comprei cílios postiços, porque, não sei, me deu vontade de, qualquer dia, fazer uma maquiagem e colocar um cílio postiço. Aí, eu comprei esse aqui bem... Então, gente, aí nessa lojinha que a gente comprou esse monte de coisinha, ó, um monte de tranqueirinha, sabe? De bijuteria, de tranqueirinha. Nessa loja, como o prédio ia desativar, eles estavam vendendo tudo a 50% de desconto. Todas as coisas da loja. Aí, a gente aproveitou, né, pra comprar... Ó, bobeirinha, né, tranqueirinha. Eu sei que de duzentos e pouco, eu paguei cento e vinte e seis, né? Cento e... Não, vai menos. Cento e vinte e cinco eu paguei. Eu sei que deu mais de duzentos o total, só que aí você descontava cinquenta por cento, sabe, gente? Aí, comprei uns bijuteriazinha, ó. Cordãozinho. Será que essas coisas aqui estragam fácil? Eu queria achar uns melhores de qualidade, sabe? Agora, essa aqui é boa. Essa aqui é a nova base da... Da Ruby Rose, né, que é dessa linha Melu. Essa aqui é muito boa. E tava... Tava R$19,99 o preço normal, só que aí você pagava metade. Tipo, aí você pagava R$10,00 nela. E vale, viu? Porque essa aqui é lançamento. Aí tem que ver se a cor é a minha cor, né? Mas... Tanto faz, se vira. Aí até pegou pra mim esse aqui, que eu achei chique. Que é um... O que que é mesmo? Tá, esse aqui? É um de olho, né? É um delineador. Esse é um delineador. Só que você pegou um meio sujo, ó. Meio aberto. Ah. Mas esse aqui é um delineador de olho. Que passa aqui assim, ó. Eu achei chique por causa da embalagem. Achei bonitinho a embalagenzinha. Eu sou louca nessas coisas de brilho, né? Tudo que é de brilho eu gosto. Aí eu comprei esse joguinho de brinco. Que eu achei bonito. E comprei um rio de anel. Porque anel pra mim... É tudo. Apesar que esses que eu tenho aqui, são tudo prata. Esses que eu tô aqui na mão. É só esse que não é prata. Mas esses outros são prata com... Cristal, né? Cristal Swarovski, eu acho. Mas eu tenho um monte de bijuteria que eu uso. E aí eu comprei, aproveitei e comprei um monte. Olha aí, esse tem um... Tipo um arame aqui, ó. Esse aqui eu achei bonito também. Então como eu tô na vibe de usar um monte de anel... Ó, esse aqui é combinando com um que eu já tenho. Esse aqui você põe no dedinho. Esse aqui que é um joguinho assim, ó. Que vem vários anéis. Esse que é desse modelo. Esse vermelho. Tudo que a gente gosta. Esse preto. Esse preto aqui. Aí eu comprei outro assim. Então, galera. Foi isso que a gente comprou de bobeirinhas. Que nós mulheres gostamos, né? E bolsa que foi tipo bolsa que a gente tava precisando mesmo. Que eu tava sem bolsa pra sair. Então, galera. O que eu ia falar com vocês. Que eu tô fazendo exames. Porque vocês sabem, né? Que eu tinha falado. Da vontade de engravidar, né? Que eu tava tentando. Que até agora nada. E aí eu consegui marcar todos os exames de novo. Hoje eu fiz mamografia. O pior exame que era o que eu precisava fazer. Que é a esterossalpingografia. Que é aquele pior exame de todos. É assim. O exame definitivo. Se não der nada nesse exame. Aí é só com Deus mesmo, né? Porque esse exame aí é o primordial. Então, esse daí eu vou fazer semana que vem. Eu consegui, graças a Deus. Eu ia pagar, gente. Pagar. E acho que é quase mil reais pra fazer esse exame pago. Só que eu consegui no meu convênio. Graças a Deus eu consegui uma vaga. Só que... Aí eu tenho que juntar todos os meus exames. Levar pro médico. E aí o Rubens tem que fazer todos os exames dele também. Pra gente ver quem é que tá com alguma coisa, né? Quem é que tá com algum problema. E a minha esperança é esse exame de esterossalpingografia. Porque a maioria das mulheres que fazem esse exame engravidam assim quase que imediatamente, né? Tipo, nos primeiros meses já engravidam. Por quê? Porque às vezes se tiver alguma coisa corrompendo as trompas, alguma coisa assim, como você faz esse exame com o contraste e ele tem que percorrer os tubos lá dentro do nosso útero, ele acaba limpando lá por dentro, né? E acaba que às vezes acontece de mulheres engravidarem depois desse exame, que é o que eu estou contando com isso. Porém, todavia, entretanto, no exame que eu fiz hoje de mamografia, eu vi duas manchas no exame que eu fiquei preocupada. Só que a mulher que fez o exame não falou nada. Eles não falam, né? E o laudo do médico só vai sair semana que vem. Então, eu olhando o exame, lógico que eu não entendo nada, mas eu vi um negócio que eu fiquei meio assim, né? Que eu até mostrei pra Stephanie e falei que será isso aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra... Então, esses são os de imagem, né? Da mamografia. Olha o exame chato de fazer, né? Pelo amor de Deus. Então, ó. Não sei se vai dar pra olhar... Aqui. Olhando aqui, tem um negócio aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é o meu peito, ó. É o meu seio, né? E aqui deu essa mancha aqui, nesse aqui. Deu essa mancha aqui. Não sei se é, às vezes, algum defeito do exame. Esse aqui, olhando assim... Lógico que eu não entendo, né, gente? Mas a gente, olhando assim, esse outro aqui... Não mostrou nada. Não sei se é qual que é, se é direito, se é esquerdo. Não fala aqui. Esse aqui, ó. Olhando assim... Eu não vejo nada. Esse aqui... Esse aqui também... Deu algumas manchinhas aqui, ó. Porque a luz tá muito ruim. Ó, tipo, deu algumas manchinhas aqui. E no resto não aparece nada, assim, que eu desconfiei, assim... Não é que eu desconfiei, é que eu estranhei, né? De ver alguma coisa, né? Então, eu fiz a mamografia. Tá aqui, tá aqui... Agora, eu tenho que esperar o laudo. Que é o laudo que vai dizer se tem alguma coisa, se tem algum nódulo, se tem... Se tá tudo ok, se não tá... Então, por enquanto, é isso que eu tenho. E os exames que eu fiz da tireoide, que ainda tá com bastante nódulo mesmo. Continua com nódulos na tireoide, né? Que eu fiz ultrassom. O que mais que eu fiz? Fiz o transvaginal. E é isso. Depois, no geral, no final, quando eu pegar o outro exame e tudo certinho, aí eu faço um vídeo só falando sobre os exames. Só falando o que que deu realmente. O prognóstico do médico. O que que o médico fala, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. Então, foi isso. A gente veio de novo pra São Paulo, né? Porque meus exames são tudo aqui no servidor público. E eu tô esperançosa. Confesso que eu tô muito esperançosa. Fiquei muito chateada esse tempo atrás. Mas depois que eu consegui marcar, que eu consegui fazer. Nossa, eu pedi tanto pra Deus, tanto pra Deus. Pra conseguir esse... Principalmente esse último exame, que é a esterossalpingografia. Que quem já fez ou quem entende sabe como que é difícil conseguir fazer ele. E com o caro que é pra pagar. Porque eu tava quase pagando pra fazer ele. Quase. Eu falei, não, vou esperar. Aí, quando foi ontem, a moça do hospital falou, Alina, eu consegui marcar pra você pra semana que vem. Aí, eu tenho que fazer um teste de gravidez dois dias antes. Porque tem que confirmar, né? Que você não tá grávida pra você poder fazer o exame, né? Porque é um exame bem chatinho. Então, eu vou fazer um teste de gravidez de sangue. Tem que ser, não pode ser teste normal de farmácia. E aí, no dia 5, eu faço esse último exame. Então, é isso, gente. Aí, eu vou contando pra vocês o que for acontecendo, eu vou contando. E que vocês orem bastante por mim sempre. Lembrem bastante de mim. Que aí é complicado, né? A cabeça da gente fica meio assim, né? Mas, se Deus quiser, não vai dar nada demais. Vai dar tudo bem. E aí, o Rubens vai fazer os exames dele, né? Porque, não dando nada nos meus exames, aí tem que investigar ele. Pra ver se tá tudo ok. Fazer exame de sangue, espermograma. Ver como é que tá o hormônio. Tudo. Quase tudo que eu passei, ele vai ter que passar, né? Quase tudo, não. Porque o dele é só espermograma e exame de sangue. Agora, a gente que é mulher, faz uma pancada de exame, né? Então, foi isso, pessoal. O vídeo, né? Peço que vocês deixem o like aí. Deixem o comentário aí do que vocês acham. Se já fizeram mamografia. Se é chato fazer. Porque eu achei chatinho de fazer. Um exame chato. Aí, vamos ver se a estereossalpingografia aí. Que também é outro exame que falam muito mal dele, né? Meu Deus. Mas, tudo bem. Vamos fazer. Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê. Em breve, num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.